Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso treino, a parte 2 do nosso treino para os louvores da evangelização das crianças intermediárias e adolescentes do ano de 2023, mês de outubro, é isso aí, nós temos vários louvores para treinar esta noite e vamos começar com clama ó igreja, clama pelo sangue de Jesus, mas primeira coisa eu quero te fazer um convite para você entrar no nosso grupo do whatsapp, para você poder participar junto conosco ali, nosso grupo de violão está em violonsolovor.com.br, você vai ter aqui na descrição desse vídeo também, mas antes já aproveita também e mande esse vídeo para outras pessoas, chama para vir para cá para treinarmos juntos, então violonsolovor.com.br, tem lá o nosso grupo do violão só louvor, para você poder participar junto com a gente, tá bom? Vamos ouvir o louvor? Olha, vem o louvor da noite esse daqui. Diz aí para mim, como é que está o som, já chega curtindo, para a gente poder começar começar, vamos lá, vamos lá, computador, pega aí, ó, ah, lembrando o seguinte, eu estou aqui com a cifra em mãos, com a cifra enviada pelo que está lá na plataforma do Presbitério, né, na plataforma Cias Maranata, então para a gente poder seguir o mais fiel possível porém, deixando de uma forma bem simplificada, então, olha, nesse louvor, enquanto vai abrindo aqui, clama a igreja, tem alguns acordes que são, por exemplo, mi barra ré e por aí vai, vamos ouvir? Eu gostaria de dar aqui com vocês como se eu estivesse na igreja junto com vocês, então, olha, aproveitando que a cifra está aqui em mãos, não sei se você já tem, se não, mas aproveite para providenciar ainda a plataforma da Cias, a evangelização de outubro, é só colocar lá no YouTube, então, tem alguns acordes aí, que são, por exemplo, mi barra ré, lá barra doce tenido, então, algumas coisinhas assim a gente não vai utilizar, tá bom? Então, no decorrer do louvor aqui, eu vou mostrar para você, eu gosto de chegar aqui sem até mesmo treinar muito antes, para a gente, aqui, antes desse vídeo, para quê? Para que, como se a gente estivesse junto mesmo, então, o louvor já tocou um pouco, eu vou voltar aqui no início, para a gente já prestar atenção na introdução, olha, o mi, ó, ele faz primeiro, primeiro ele faz o mi, mi barra ré, é só tirar esse dedo aqui, ó, o ré não está aqui, mas se você quiser continuar no mi, o contrabaixo, o teclado, eles vão continuar fazendo o mi barra ré, então você pode continuar no mi também, que faz atenção, ó, o lá, pode fazer o lá, ó, o ovo, vamos fazer juntos, ó, só a introdução, só a introdução, que hoje nós temos vários louvores, hein, ó, 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 o lá, ó, o subidinho, ó, o ovo, pegou isso daí? Não, ó, está escrito aí, ó, fá sustenido menor, só sustenido menor, lá, si, aí fica, dó ré, mi, então, faça, essa parte rapidinha, ó, 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 ré, mi, ó, de novo, ó, Entra em condição Pode assistir lá Segura um pouco Vamos com o áudio Vamos lá Opa Pago sozinho aqui Deixa eu atualizar aqui Esse é um louvão que a gente tem que ouvir e praticar Vamos lá Mi barré, só tirar esse dedo Vamos lá Segura um pouco Dó Cantando Pode ficar no Mi Lá Fica no Lá Si Pode ficar Pode ficar De Jesus Lá Fica no Mi Si Sol Si menor Neste sangue poderoso Vai pegar Aí Vamos lá Vamos de novo Tirou a deda Segura um pouco Segura um pouco Dó Si Pode ficar no Mi Sim Pode ficar no Mi Neste sangue Lá Si Sol Sol Si Neste sangue menor Neste sangue menor Pode ficar Si Lá Fica no Mi Vida Paz Libertação Neste sangue poderoso A perdão Segura um pouco Neste sangue poderoso A perdão A perdão Neste sangue poderoso A perdão Si Si B B Fá É igual Pera Paz Porém Em Fá De novo Vou pegar Um pedacinho Antes Opa Opa Tá repetindo Tá repetindo Clama pelo sangue De Jesus Neste sangue Acolher Vida Paz Libertação Neste sangue Poderoso A perdão Si Bem Mão Antônio Dois 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 Pode ficar Dois 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 Se demora Ou dois A dois Lá Menor Ré Menor Neste sangue Poderoso A perdão É Menor Neste sangue Poderoso A perdão Vamos pausar Vamos pausar Vamos ouvir aqui de novo Neste sangue Neste sangue Poderoso A perdão A perdão Vamos ver aqui Vai ficar Faz um vídeo novo A perdão A perdão Sangue poderoso A perdão Percebi Como eu te falei Eu gosto de chegar aqui Como se Melhor Eu não treinei Então eu gosto de ouvir Junto com você E treinar junto Olha Na cifra Está assim Neste sangue Poderoso O sangue Poderoso A perdão Ó Mi bemol Si bemol Você faz baixo e rena É igual a letra do sol Pode fazer aqui Ó Quer ver? Então é que esse áudio Ele demora um pouquinho A conhecer Mas vamos lá Vou atualizar de novo Ó Mas pra exceção Este sangue Ó Ó Ó Ó Final Poder Que da tosse Libertação Neste sangue Poderoso A perdão Pode fazer aqui O dó Poderoso Neste sangue Poderoso A perdão Si bemol Mi bemol Si bemol Si bemol Aqui é o baquinho Ó Ó Vamos de novo Presta atenção Ó Ó Fá Mi bemol Si bemol Ó Ó Fá Mi bemol Si bemol Ó Ó Ó Ó Ó Ó Fá Neste sangue Poderoso A perdão Si bemol Si bemol Si bemol Si bemol Si bemol Ó Só pra finalizar, hein? Pra você não perder o tempo, hein? Só pra finalizar, hein? Presta atenção Ó Presta atenção Ó Segura um pouquinho Esse bemol Ó Ó Fá Mi bemol No si bemol No si bemol Viu? Segura um pouquinho, ó No si bemol Pá 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 E finalizou Então como é que é a introdução mesmo? Pra gente... Vamos tocar ele todo? Pra finalizar e passar a próxima? Ó Ó Tive um dedinho aqui, ó Ó Opa De novo que ficou na cabeça o final, que é diferente, hein? Opa Perdão Volta de novo Um pouquinho, um pouquinho Segura A Vai Vai, de novo, ó Pra som da C Pra De novo Ama, ó igreja Ama pelo sangue de Jesus Neste sangue a poder Que dá paz e perdação Neste sangue poderoso A perdão Ama, ó igreja Ama pelo sangue de Jesus Neste sangue a poder Que dá paz e perdação Neste sangue poderoso A perdão Ó, se perdoe dói Ama, ó igreja Ama pelo sangue de Jesus Neste sangue a poder Que dá paz e perdação Neste sangue poderoso A perdão Ama, ó igreja Neste sangue poderoso A perdão Ami bemol Si bemol Legal, ó Ó, ó Opa Legal Treno finalizado, ó É isso aí Que nós temos pra clama Ó igreja Então é um louvor Ele é fácil de tocar Porém ele tem uma introdução Um meio aí Que fica um pouquinho Mais complicadinho Mas que dá certo Tá bom? Perfeito? Vamos para o próximo Tchau 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 Tchau